Para começarmos muito bem esse programa, essa semana, com muita alegria, tenho aqui a honra de receber uma dupla que marcou a geração dos anos 80, com baladas românticas, Juanita e Richa. Prazer em recebê-los, viu? Prazer a todos nós. Igualmente, muito obrigada. Ah, nós já temos muitos anos de carreira, porque a gente começou fazendo coral para outros artistas. Aí surgiu a oportunidade de gravar essa música, o Guarde Seu Amor Pra Mim, na RCA, e nós nos tornamos dupla. A gente já era casado, já tinha uma vida musical muito antes. Vamos lá, Richa? O que você pensou em cantar? Essa música vocês vão cantar? Acho que é a mais conhecida da época, então a gente faz como primeira música o Guarde Seu Amor Pra Mim. Olha que lindo, então vamos lá. Ela já guarda há 30 anos. Há 30 anos, então ela vai dividir com o Brasil, né? Guarde o seu amor só para mim Pra noites de verão e céu azul Se lembre sempre que eu te amo Logo estarei voltando Guarde seu amor só para mim Meu amor será só de você Mesmo estando tão longe daqui Eu não te esqueço um segundo Nossa casa é o nosso mundo E esse imenso amor E esse imenso amor não vai ter fim Guarde o seu amor Guarda esse amor Pra noites de verão e céu azul Estenda a rede na varanda Logo estarei voltando Guarde seu amor só para mim Quanto tempo sem poder sentir Quanto tempo sem poder sentir As suas mãos, seu corpo, seu calor Passo as noites na varanda Adormeço olhando a chuva Sempre com saudade de você Quanto tempo sem poder Guarde o seu amor só para mim Pra noites de verão e céu azul Se lembre sempre que eu te amo Logo estarei voltando Guarde seu amor só para mim Eu não te esqueço um segundo Eu não te esqueço um segundo Nunca vou te esqueço um segundo Nunca vou te esqueço um segundo Nunca vou te esquecer E a grandeza desse amor Vai aumentar a cada dia E nunca vai morrer E nunca vai morrer Eu não te esqueço um segundo Eu não te esqueço um segundo